E aí galera, hoje estamos aqui com um vídeo de Pokémon Silver Version Little Big Planet Eu já joguei esse mapa sem palavras Muito bom, não é? Tá Então, para começar Welcome to the world of Pokémon My name is Lachior More commonly known as Professor Lach Isso Ó, viu como é que é bom isso aqui, ó Totodaya, Sindacuil, Chitocorita Eu gosto de Sindacuil, gente Eu amo fogo Control player with the setinhas You're now, o que? You're now ready to explore Tá Como é que eu vejo meus Pokémon Quero ver meus Pokémon É, eu não sei como é que vê não, viu galera Tá, olha isso aqui, velho Little Big Planet Não dá para acreditar Poké Center Esse daqui é o Poké Center, né? É sim Welcome to the Pokémon Center Here we are Here we are I'll do it, thank you for your time Não sei, eu Eu vou Tá, não sei onde é que eu vou Porque eu nunca joguei Pokémon O que que é isso? Adesivo novo Ih, caramba galera Não vou desivo Eu só quero Eu só tô aí para os Pokémons Eu só quero achar um Pokémon aqui Eu vou entrar em tudo, galera Eu não sei como é que faz Aqui, ó Casa da minha mãe Eu entendi Só que, cara Eu já tô Esse daí já tá saindo Só me ligo para o jogo Me ligo para as falas Acho que aqui é o início, né? É o início Heavy Visitor Ué, eu já sei disso Pô, eu quero achar um Pokémon Agora eu quero achar Meu Deus Aqui, ó Ah, Gutsu Se Yuga Gain Sim, ready to expand Sim Sim Daquil Oh Como é que você sabia Que eu escolhi o Sim Daquil Rota 29 Sei lá Como é que é esse Pokémon Ah, eu tenho que coletar As Pokébolas Eu quero entrar Em uma luta Galera Não ligo para as Pokébolas Tá Eu já sei disso Porque eu sei Como é que é Pokémon Vamos jogar em preto e branco Não, fica feio O jogo Isso Aí sim Ó, caraca Vai, eu de Pokémon Period Go, Cyndaquil Fight Tackle Bite Bite é mordida Use it Bite Ah, atira pouco Enemy use it Tackle Tackle Use it Tackle Nossa, dá bem mais dano Não, galera Oi Tackle Tackle Eu vou Ele tá com um pouco de vida Não morre, não morre Não Vou capturar Por favor Vou capturar Vou capturar Capturei Tá Eu vou no Pokémon Center Eu vou no Pokémon Center E aí Qual Pokémon Ah não, 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 não Esse é forte Esse é forte Eu não vou lutar não Go, Cyndaquil Eu quero mudar de Pokémon Run Não tem como mudar de Pokémon Porque eu capturei A Caterpie Please, please, please Por que mundo cruel Por que Go, Cyndaquil Não Não Eu não quero atacar Eu quero fugir Não, sério Isso aqui é inacreditável É muito bem feito Não é Tá Entrei Por favor Cure os meus Pokémon Tu 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 Tá Vamos Quero lutar contra alguém Isso A Ratatá Não é tão bom Mas Gol, Cyndaquil Fight Só tem Tackle E Bite Vou usar Tackle Que é a mais forte Miau Mordida Muita Nossa Bem menos Tackle Tuft Aí vai dar um dano a mais Cadê um pouco Vou ver se eu capturo Por favor Por favor Por favor Por favor Isso Caraca Deu uma ajoelhada Na TV De novo Ah Catarpin Não Não quero Pokémon repetido Gol, Cyndaquil O bom é que dá bastante dano Só que não Pokébola Isso Objeto Pokébola Mais uma aqui Ah, eu acho que eu tenho que dar a volta e encontrar uma entrada Como é que essa menina foi parar aí? Será que é por cima? Vamos ver Não, eu acho que ela só fez aquele habilidade dos pokémons de cortar a árvore Tipo um lenhador Hum Ou será que ela entrou aqui? Não Dá a ver com o que eu tava pensando Mas Vamos procurar Pokébola Isso Só vem com a Terpi, véi Aê Qual? Ah Eu não sei se eu consigo notar contra ele Mas Imagina se o nome do ataque dele fosse Falcon Punch Falcon Punch É o dele até Com Ah Caramba Eu vou acabar me dando mal nessa luta Pronto 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 Eu não sei se eu consigo notar contra ele Eu não sei se eu consigo demorce Hoje eu estava assim Não sei se eu não consegue fazer Outro Ele instantâneo Vou acabar com o c browser apareceu de novo. Não quero o pokémon repetido. Não eu quero run. Run. Ah, peguei. Ah, gucci again. New back town. Piu, tiu. Tá, vamos curar aqui no centro, pokémon. Tum, 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 tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Vamos. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch. Tch, tch. 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 Ixi, só não tem tecla ou não, só tem bite. Só dá isso. Aí eu já posso capturar. Isso. Nossa, encontrei um Jigglypuff. Jigglypuff. Tá, vou aqui nessa menina. Boy, parece menina hoje. Isso. Por que? Só vem Caterpie. Eu odeio Caterpie. Uma lagartixa. Aê. Foi. Ah, geodude Aí na próxima Eu vou encontrar um geodude Ou um de gripe puff Porque não dá água Hum Desculpa Por isso Porque eu vou ser geodude Boy Achei Eu queria ver os pokémons que eu tenho Aí ele te dá umas recompensas Né, 57% Eu não fiz o jogo inteiro Gente, é muito longo Tá, desculpa por não ter feito Eu segurei sem querer Mas É o que deu, tá? Porque também não dá pra fazer tudo Em um dia De noite Cara, são Aqui em São Paulo Ou são São... Ah, tá desligado Não é pede Nossa São... Calma aí O que eu tenho que me lembrar Que horário é Então, 22 e 22 Sexta-feira, 19 de julho Tá tarde, viu? Tá uma... Eu acho que é 10 horas que se fala É 10 horas 10 horas É, são 10 e 22 10 horas 10 horas Um, 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 um. Piu-pum-pa. Piu-piam-pa. Tem gente que põe nada Tô vendo um vídeo aqui no celular Foi Foi esse daqui é qual? Pokémon Gold e Silver Crystal Tá galera Vamos ver aqui os Pokémon que tem É, o outro era melhor Tá então galera Tchau